Hoje tem mais indicação de filme para se divertir e aprender. Então se você gosta das minhas indicações, acompanha o vídeo comigo até o final. Que é sobre isso que vou falar hoje. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Priscila Brescinde, sou escritora, palestrante. Estou aqui no YouTube, num desafio de 365 dias, onde todos os dias eu compartilho o meu diário do meu desenvolvimento pessoal. Sou muito grata por você estar aqui me acompanhando. Seja muito, muitíssimo bem-vindo ao meu canal. Já aproveite para se inscrever, para deixar o seu joinha e para deixar um comentário com uma sugestão de vídeo ou uma pergunta, uma indicação de filme também. Que eu terei o imenso prazer de fazer aí um vídeo em sua homenagem. Nesse meu desafio eu tenho mais três companheiros, que é o William Carvalho do canal Visão Estratégica, a Rosilene do canal de Tudo Um Pouco e a Lúcia Martins, que fala de autoestima com foco no desenvolvimento pessoal. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Está o link também do meu livro na Amazon e o link das minhas redes sociais. Então, a minha indicação de filme. Outro filme lançamento. Porém, é um filme, assim, diferente dos filmes que eu tenho indicado. Porque este é um filme baseado em fatos reais. Eu gosto muito desses filmes, mas a gente sabe que quando se trazem um filme, quando traz um filme com foco na realidade, às vezes eles trazem uma realidade difícil, desafiadora demais, que nem sempre vai contribuir para a nossa vida. Às vezes só vai contribuir na tristeza. Porém, este filme é muito bom, muito bom mesmo. Eu recomendo grandemente que você assista esse filme. O nome do filme é A Ilha das Rosas. Então, realmente aconteceu isso. Dá para pesquisar aí. E foi um acontecimento, assim, muito grandioso. Então, é uma história incrível. E eles conseguem trazer de uma maneira bem divertida. Inclusive, esse filme está classificado como comédia. Eu não ri tanto assim. Claro que tem momentos que dá para se divertir, que dá para descontrair. Mas, para mim, pareceu mais um drama mesmo. E, sem falar que tem muita aventura, muito suspense nesse filme. Então, é um filme que eu recomendo bastante. A sinopse do filme conta a história de um engenheiro que resolveu criar o seu próprio mundo e, assim, fazer uma ilha, né? Que, na verdade, era uma plataforma de ferro em que ele conseguia deixar, assim, um ambiente com um ambiente de bastante liberdade, né? E aí, o que eu aprendi com esse filme? Já adianto que todas as vezes que eu trago a resenha, que eu trago os pontos importantes que eu gostei do filme, acaba saindo spoiler. Então, se você não gosta de spoiler, para esse vídeo agora, vá ver o filme. É um filme de mais de duas horas, se eu não me engano. E depois você volte aqui para ver o que eu achei do filme. Então, é um filme que conta toda a história, né? Desse fundador da ilha, né? Eu não lembro o nome dele, mas o sobrenome dele é Rosa. E conta todas as coisas que ele foi passando até ter essa ideia da ilha. Na verdade, ele não teve essa ideia do nada. Ele era um engenheiro que gostava de projetar coisas. Então, ele era uma pessoa extremamente criativa. Tanto é que, no início do filme, fica claro que ele inventou um avião e simplesmente saiu voando por aí. Inventou também um carro. E antes de regularizar o carro, de emplacar o carro, ele saiu com ele. Daí, ele teve um problema, né? Foi preso por causa disso. Então, ele já era uma pessoa muito criativa. E a criatividade dele também dava-se muito por uma ex-namorada, né? Que ele gostava muito, que ele era apaixonado. E ele não só queria usar essa criatividade pra fazer bem pro mundo, mas principalmente pra mostrar pra ela que ele era uma pessoa boa, que ele era uma pessoa inteligente, que ele era uma pessoa que tinha uma elevada autoestima, que podia resolver qualquer problema. E assim, ele poderia ser um ótimo marido. Então, cada invenção dele tinha muito da criatividade dele, mas tinha muito essa entrega de amor, né? Essa entrega de presente mesmo, de carinho, pra ex-noiva dele. Então, as três coisas que eu aprendi no filme, primeiro foi a persistência. Ele era um sonhador, né? Quantas vezes a gente não realiza uma meta porque a gente não conseguiu ter clareza, não conseguiu sonhar o suficiente pra que isso se tornasse realidade, né? E quando a gente pensa em sonho, não é simplesmente ficar com a cabeça nas nuvens. Mas é como se a gente estivesse num sonho dormindo. Quando a gente tá num sonho dormindo, a gente tá vivendo aquilo. A gente não tá com aquelas limitações. Mas será que isso pode? Não, mas voar eu não consigo porque eu sou um ser humano. Ah, não, mas criar um carro sem placa, como que eu vou fazer isso? Isso não dá. A gente não coloca essa limitação. Simplesmente quando a gente tá dormindo e sonhando, a gente vive aquele sonho com as regras da realidade daquele ambiente ali. E assim consegue visualizar de uma maneira muito detalhista, né? E a gente não faz isso com os nossos sonhos acordados, né? Então é muito importante que a gente volte realmente a sonhar. Então no filme, o personagem principal, ele tinha todos esses detalhes. Ele conseguia visualizar do início ao fim uma invenção. Ele conseguia realmente ter uma visão geral do que ele queria, ter a clareza do que ele queria. E mais do que isso, ter a persistência suficiente pra começar o projeto dele e chegar até o fim. Não importava o que os outros dissessem, né? Ele simplesmente tinha um foco e ele trabalhava até que ele concretizasse esse foco. Então é uma ótima lição aí de foco e persistência pra gente. O segundo ponto é sobre a autoestima dele, né? Então a autoestima dele tava muito elevada, né? Ele tinha autoconfiança, né? Ele tinha certeza que ele era capaz daquilo. Claro que aí no filme também mostra um pouco, né? Que ele tem uma certa dependência da ex-noiva dele, né? Isso também é uma demonstração de baixa autoestima. Porém, era só naquele determinado assunto. Nos outros assuntos ele era realmente autoconfiante. E aí é o terceiro ponto, né? O segundo ponto da autoestima, né? Que ele tinha mesmo a autoestima. E isso é um exemplo pra gente seguir. E o terceiro ponto é que ele era movido pelo amor. Então não era só pela carência de querer ficar com ela. Mas ele era movido pelo amor no sentido de que ele dava o melhor de si em cada projeto novo. Ele realmente colocava amor ali. Ele colocava cuidado, carinho. Ele colocava dedicação em cada coisa. Então ele era extremamente apaixonado não só pela ex-namorada, mas pela vida, pela criatividade, pelas coisas. Ele realmente era caprichoso. E outro dia eu vi um vídeo falando sobre isso, né? O capricho tem muito a ver com a prosperidade. Então hoje a gente procura, procura ser próspero, ter dinheiro, ter coisas boas na vida, né? Enfim, ter prosperidade em todos os campos. Mas será que a gente tem colocado o devido capricho, a devida dedicação, a devida persistência? Então todas as vezes que a gente realmente se empenha, se entrega por cada coisa, em cada coisa a gente coloca ali o capricho, então significa que a gente está sim no caminho da prosperidade. Então isso é algo muito importante a gente perceber. E importante perceber também sobre o quanto a gente é movido, quando a gente está apaixonado, quando a gente ama alguém. E aí outro dia eu vi também um post no Instagram falando, né? Ninguém é perfeito até que você se apaixone por ele ou ela, né? E aí a pessoa fica perfeita, né? Fica o ideal para que seja seu par, né? Então por que não se apaixonar agora mesmo por você? Imagine você se olhando no espelho e falando assim, poxa, como você é bonita, como você é perfeita, como você é maravilhosa, como você é capaz de fazer todas as coisas, como você tem uma força enorme de resolução dos problemas. Então é o meu convite aí, se apaixone-se por você mesmo. E assim, veja-se como perfeito, veja-se capaz de realizar grandes coisas. E assim, coloque o seu carinho, coloque o seu empenho em todas as coisas. E assim a gente vai conseguir não só transformar a nossa vida, mas como transformar todo mundo ao nosso redor. Então eu amei esse filme. Realmente ele tem muitas cenas, né? Que são suspensos, que a gente fica pensando, nossa, o que vai acontecer agora? Muitas cenas incríveis que parecem assim que, nossa, que nenhum ser humano seria capaz de fazer. E aí ele mostra que sim, nós somos capazes de fazer grandes coisas, né? De transformar o mundo, de fazer coisas que nunca, nunca ninguém imaginou. E da melhor maneira possível. Então coloque aí um comentário, o que você achou desse filme, se você já viu. Se você não viu, o que você espera ver, o que você espera encontrar. E compartilha aí com seus amigos, para que mais pessoas tenham acesso aos meus vídeos. E se você gosta do meu conteúdo, não deixe de se inscrever, de dar seu comentário. E por favor, me deixe também uma sugestão de vídeo e me acompanhe nas redes sociais. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo.